Nós vamos resolver o seguinte problema. Um jogo oferece 26 possibilidades de apostas. O prêmio corresponde a 12 vezes o valor da aposta. A pergunta é, qual é o ganho esperado para quem aposta R$ 8? O ganho é a diferença entre o valor recebido, no caso de um sucesso na aposta, e o valor apostado. Então vamos representar ou denotar o ganho por G. Então o que nós temos? No caso de sucesso, nós ganhamos 12 vezes o valor da aposta, que foi R$ 8,00, mais nós gastamos R$ 8,00 nessa aposta. O resultado aqui é um ganho de R$ 88,00. O que nós temos que levar em conta agora é a probabilidade de que este evento ocorra. Então vamos chamar este evento um evento A. Então vamos escrever assim. A probabilidade de que A ocorra é o quê? Tem 26 possibilidades, supondo que todas elas têm probabilidades iguais de ocorrer. O que significa que a probabilidade de A é 1 sobre 26. Por outro lado, existe a possibilidade, vamos chamar de B, de que a aposta é perdida. Vamos chamar de H, a quantidade de dinheiro que a gente perde quando faz uma aposta, que é exatamente R$ 8,00. E qual é a probabilidade de que a aposta seja perdida? É exatamente o complemento de A, ou seja, é 25 dividido por 26. Essa é uma probabilidade alta. Mas, então, qual é o ganho esperado? Vamos denotar esse valor esperado, esse ganho esperado por E. Então ele será o seguinte, será o ganho, vezes a probabilidade de ganharmos a aposta, menos o valor da aposta, que corresponde ao caso em que nós vamos perder a aposta, vezes a probabilidade de que isso aconteça, que é Pb. Ou seja, nós temos aqui 88, vezes 1 sobre 26, menos 8, vezes 25 sobre 26. Isso dá aproximadamente menos R$ 4,31. Ou seja, o valor esperado é negativo, que significa que, na média, o apostador perde dinheiro e a casa ganha.